Medo de ser feliz, de Melissa Messina Zoshira. Já teve medo de ser feliz? Sabe, você se acostuma com a tristeza, a viver lutando contra ela, contra a rotina, as más línguas, as decepções, ou simplesmente o nada. E de repente a felicidade vem, toda apaixonada. E que medo eu sinto, eu minto, vem depois, mais tarde, ah, o quanto me arde, já não sei viver assim, tão cheio de ar feito balão, já não sei deixar voar esse meu coração. Tenho medo de explodir, tenho medo de acostumar-me a sorrir, e a tristeza voltar mais forte. Talvez seja cedo, talvez não seja a hora, ah, e o que é esse arrepio? Eu preferia ter o peito vazio, eu já não posso respirar como antes, vem feito chuva, é imprevisível a chance de ser feliz. Tudo o que eu sempre quis, e agora que chegou, eu amando ir para longe, eu tenho medo da luz, mais do que do escuro, menos do que errado, e mais do que é puro. Eu não sei se mereço tanto, estou acostumada a prantos, eu não sei se é verdade, talvez seja mentira ou vaidade, eu não sei se já não é tarde, talvez eu esteja enganada. Por que para mim, já faz tanto tempo, quem acredita em finais felizes? Eu acredito mais em deslizes, mas sempre me deitava pensando em amor, em justiça e heróis, em Deus e na felicidade. Mas de olhos tão abertos, só conhecia mesmo a realidade. Mal consigo pensar, mal consigo duvidar, não é a vida de alguém na tela, é a minha, a minha espera. Espere felicidade, estou apegada demais à vã realidade, eu a quero, eu a esperei, e agora nem sei mais, tenho medo dos seus sinais. Coração acelerado, quase parado, respiração difícil, peito atravessado, âmago apaixonado. Eu não vejo, eu sinto, eu não escuto, eu materializo sons, eu não vivo, eu sou feliz. Na corda fina e bamba, que é a felicidade, tão rara, opcional, perigosa e sensacional. Cada movimento é um movimento inteiro, cada sopra é um respirar intenso, os passos poucos são imensos, o vento, o tempo, o pouco, é tão muito. Não tenho mais medo, eu quero arrastar a planta dos meus pés, pela corda sensível, eu tive fé, mas não basta. Se chegando o momento certo, eu continuo presa ao chão, tão quanto ficarei ao fim da vida. Se cordas apenas balançam vestidos, se pulos apenas desviam de seus socos arremetidos. Se a felicidade para mim se faz, quando não há nada melhor para me entreter. Não, eu quero estremecer o chão à minha volta, eu quero fazer tremer as suas pontas, abrir portas, nada mais me importa. Eu vou passar, eu vou sufocar de tanto ser feliz, eu tenho vontade de chorar, estou apaixonada. As pessoas pensam que sou louca, mas para quem está aqui em cima, loucura é estar aí embaixo. Daqui, o pior seria cair, unir-me aos que me espreitam. Quando meu corpo gira, não são os ares que me aceitam. Sou eu que os quero, palmas são batidas do meu coração. A queda termina no pico, da melhor de toda emoção. A felicidade. Eu digo, venha, de certo sou eu, de certo o momento é agora, o jeito é este, e é mesmo muito, demais e tanto, de certo é a felicidade. Vivemos procurando uma razão, mas queremos no fundo, uma grande emoção. Vivemos nos contentando com uma boa explicação, mas queremos mesmo é deixar falar o nosso coração. Ah, deixo ser, deixo viver, deixo-me enlouquecer. Eu não nasci para morrer, eu nasci para ser feliz, atravessar o perigo, a estabilidade é o meu inimigo. Quando deixamos de chorar, quando deixamos de beijar e nos emocionar, quando já sabemos tanto, o suficiente, estamos já insanos, velhos, sérios, felicidade, não cabem terrenos cheios. Nem sementes e nem ventos abram as janelas, a terra cheia que talvez não seja de flores e nem amores. Abram os corações e as almas, é tempo de ser feliz. Quem disse que tem que ser assim? Ninguém, mas deveriam sentir antes que chegue o fim. Tchau.